Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez nós estamos em Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Fui chamado pelo Tajan, que eles iam fritar um porco aí, gente, pra botar na lata. E o disco pai dele ia até ir com um carro de boia no sítio lá, pra gente fazer umas imagens bonitas. E o dia começou cedo aí, ó, com o pessoal afiando os equipamentos aí pra poder tombar o marrote, né, gente? E aí foi assim, o tio do Tajan foi ele que foi o responsável de sangrar o bichinho. Essa é uma parte, gente, que quem não gosta, né, já vou pedir pra pular o vídeo, porque é um costume antigo, gente. Aí, ó, o pessoal fazendo linguiça. Hoje vai ter muita coisa, vai ter carne de lata, o pessoal fritando a carne pra pôr na lata. Vai ensinar todos os macetes pra vocês aí, ó, pra fazer aquela deliciosa carne de lata. E é isso, quem me convidou hoje foi o Tajan. Esse aí é o pai dele chegando lá no sítio, gente, olha que legal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou pedir pra você que se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo. Compartilha com os seus amigos. Comenta de onde vocês estão assistindo. Arruma um jeito, minha gente, de interagir aí comigo. Eu também quero lembrar pra vocês aí, aproveitar e lembrar que eu tô nas outras redes sociais. No Instagram é muito fácil me achar. É só pesquisar por arroba lucaspereiralimaoficial. No Facebook e no TikTok é só pesquisar o meu nome, gente. Lucas Pereira Lima. E é isso aí, bora pro vídeo. Antigamente não existia geladeira, né, aí pra conservar a carne. Matava o porco, durava ali uns seis meses na lata, na gordura. Isso. Cobre com a gordura. Depois de frita, né, tira toda a água, todo o vapor que tem nela. E ela dura. Aí usava, claro, tanto o porco quanto o vaca, né. É. O negócio tá começando aqui já, gente, ó. Apresentar a turma aqui pra vocês no vídeo, ó. Valdeir, vem comigo. Né, Valdeir? Vim. Tô dando a mão pro pessoal aqui. Vou aproveitar e falar pro pessoal escrever no canal seu. Vida Boa na Roça com o Valdeir. Vida Boa na Roça com o Valdeir. Hoje você vai ser o açougueiro, Valdeir? É, hoje eu vou dar uma mão pra isso que picar aqui, né. É, vamos ajudar, né. Somar na vida das pessoas, né, Valdeir? Isso. E eu tenho uns vídeos bons lá. Mostrando as nascentes muito lindas. Nascentes boas mesmo. E... Assinando a turma como é que faz, né, pra... Como é que faz, mostrando aonde tem as nascentes. E tem as receitas da Thelma também, minha esposa. Muito boa. Esse aqui é o Tagian. Tagian. Tagian, né? Isso aí. Você é lá da região de Capivari. Capivari. E nós estamos aqui hoje em Conceição Aparecida. Conceição Aparecida. Hoje ainda vai... Você que assiste os vídeos meus e chamou eu pra vincar, né. Assiste tudo e... Hoje ainda vai matar um porquinho, pôr na lata e... O que que vocês vão fazer com esse porco aí? Vai servir no Réveillon? Não, vai tudo na lata mesmo, pra não levar embora. Ah, vai levar pra Capivari. Vai levar pra lá. Pra comer. Ah... Dá uns seis meses, né, pra comer. Dá? Ah, dá, né. Deu 80 quilos, porco. Vocês pesou ele? Pesou, deu 80 quilos. Que beleza, hein. Tá magrinho mesmo, tá muito gordureto. E esse sítio aqui é do seu tio? É do meu tio, Zé Carvai. Mas a região aqui é parentada a tua? Tudo parente aqui. Tia e pra tudo quanto é lado aqui. É. Do lado do meu pai tem... Eu acho que vivo deve ter uns onze. E da minha mãe tem nove. E o... Aqui tem o nome desse bairro aqui que vocês moram? Ah, aqui é o que, Zé? Relógio. Hã? Relógio? Relógio. Ah, aqui é da Fazenda Relógio. Fazenda Relógio. É. Região aqui, perto da cidade. Você morou aqui há algum tempo? Morei até 16 anos aqui. E fui embora. Vai fazer 20 anos que eu tô pra lá. O que que o pai mexia quando você morava aqui? Eu mexia com o rosto também. O pai mora aqui pro lado de cá também, até hoje. Ele vai vir no carro de boi e Guarame. Você foi pra lá, você mexe com o que lá hoje? Hoje eu mexo com o vidro lá. Vidro? É. Aí você é vidro temperado ou é vidro normal? Tempo temperado, essas coisas. Ah. Vidro e salí em geral. Então já fala como é que faz o pessoal achar o celular. Você entra no Instagram lá, vidro os borba e acha a noi lá. Acha vocês. Se quiser eu posso pôr o contato também do... A porta lá, né? Você atende até aonde lá? Região inteira de Campinas, Prescada, tudo lá. Por qualquer lugar do Brasil. Você gosta de morar lá? Ah, eu gosto, costumo, né? É. Mas eu gosto mais daqui. Você gosta mais daqui? Eu vim oito vezes, nove vezes agora. Essa vez aqui. Não é tão longe, né? Não, dá 350 quilômetros. Quatro horas. Quatro horas, né? Apresentar o senhor Zé Carvalho. Ô, Zé, aqui é o refúgio seu. O senhor mora aqui mesmo ou não? Moro. Aqui o sítio do senhor, que tamanho que é? Aqui é um alquiremeio. Um alquiremeio. O senhor toca aqui o que hoje em dia? Aqui eu mexo com... Porco, galinha, vaquinha, as coisas. Ah, é? E o senhor tira um leitinho? Tô vendo que tem um baldezinho aqui. Nessa época tá tirando? Tô. Já tirou hoje ou não? Já tirou. Já. Vamos lá mostrar as vaquinhas do senhor? As galinhas. O porco, esse porco vocês criou aí pra poder matar? Criou só um mesmo esse ano? Ou não? Tem mais? Ah, esse ano eu engordei 15. 15 porco? É, esse é o último. Deu tudo mais ou menos o mesmo porte, uns 80 quilos. Não, deu mais. Esse é o menor. Esse era o menor. É o menor. Deu 100, 120, até 160 quilos. E a raça que o senhor gosta de ter, de porco, qual é que é? Ah, é quatro pernil cruzado com caipira, né? Quatro pernil com caipira. Aí dá meió de carne. Dá. E o caipira ele é bom pra gordura também, né? O caipira puro dá mais gordura, né? Menos carne. Ah, ah, ah. Aí quando você mistura os dois aí, dá até uma raça boa, né? E aí tem um pouquinho de cada coisa. É, dá carne e gordura, né? É. Porque a turma também gosta dos dois, né? Gosto. Estava gostando. E aquela casinha antiga ali, o que que é aquilo? Aquilo é, aqui toda a vida foi holaria, né? Holaria? É. O que que é isso? Explica pra turma. O laria que faz tijolinho. Fazia tijolinho. Fazia tijolinho desse. Tijolinho pequeno. Queimava eles? O barro, é. Tirava o barro daqui mesmo? É, tirava. Aí fui tirando aqui, fazendo lá. Ah, esse buraco aqui é de onde tirava o barro? Quando eu comprei aqui, eu cheguei a fazer. Dois anos fazendo tijolinho aqui. Fazia pra vender? É. Olha só. Aí depois... E esse é o tijolinho mineiro, que eles falam ou não? É o tijolinho comum, né? Comum. Comum, né? Que tem o baiano. Tem o baiano, o broco, né? Aí depois saiu o baiano. Foi zangando, né? Pra vender. Aqui as vacas. Que raça aqui as vacas do senhor? Acho que aqui tá bom. Cruzadinha, né? Cruzado. Gersa com... Misturou com as coisinhas meia fracas. Mas mesmo assim, dá um leitinho. Essa é boa de leite. Essa amarela? Essa é boa. Essa outra aí eu não viro. Essa aí é a mãe das tudo aí. Ah, é? É. Criou tudo dela. Tem... Até orelhinha de Gersa mesmo. Oito cria. Tem até um bezerrinho novo, mas aí é neto. Ou é filho dela? É neto dela. Tem mais um neto ali. Os bezerros tudo é neto dessa. Esse gado é um gado mais rústico, né? É. O senhor deixa ela até com chifrezinho mesmo, né? Essa ficou. Acaba ficando. É, querido. Vamos lá, mostrar. Na tente é tijolo. Como é que é? O último forno de tijolo que fez aqui. Ficou aí. Ficou? Ficou. Tirou um tanto, ficou o resto. Como é que é o processo? Põe na forma. É que era o terreiro, né? A gente, lá em cima era o amassador. Tinha um buraco e o amassador. Aí amassava e vinha colocando no chão. Ia se pegar, batia e põe na forno. A gente fez. Ah, isso aqui era o forno? É. Queimava o tijolo aqui. Olha só. Aí põe fogo de lá. Saia aqui. O fogo era vinha por baixo. É, entrava por aqui. Olha o tanto de tijolo, gente. A forma vocês ainda têm, é ela? Está aí dentro. Aqui que botava o fogo no trem. Por que parou? Ficou ruim de venda. O preço. O preço. O preço flaco. Hoje em dia não compensa mais, não? Ah, não compensa porque ninguém mexe mais, né? Muito difícil. Segura o barro. E é só o barro? Só o barro. Não punha nada. Cal, estreia, não precisava pôr nada. Não, só o barro e lenha para queimar. Porque já era argiloso. É. Primeiro tinha um tal de adobo também, que era um tijolão grande, não era? O adobo não fazia de terra vermelha, né? Não tinha gílio, né? E não queimava, não? Não. O adobo. Só secava, né? Só deixava secar. É. Aí o senhor falou que cria as vaquinhas aqui para o leite, para o gasto. Porque o senhor não vende o leite, não. Não. Tem só um vizinho aí que pega o leite. Comprou uma garrafa de vez em quando. É. E a vida do senhor foi sempre aqui? Ah, não. Eu já morei... Eu já mexi com... Ah, eu já mexi com tudo. Compras e vendas de ferro velho para cima, tudo. Sério? O que pintava onde saía uma moeda, eu estava pegando. E... Depois mexi com o bar, mais negócio por meio. Depois mudei lá para a beira da rodovia, morei lá uns anos mexendo com leite. Comprava vaca para enleitar. Vendi. E o senhor parou com os leites por causa de que, assim, de mexer com isso? Ah, eu mexia com muita coisa, não estava aguentando mais, né? Canseira. Viajava, comprar, vender, tirar leite. Tudo. Eu já fui cansado. E de lá, mudei para cá, aluguei lá. Uhum. E... Aqui eu falei, ah, aqui eu vou mexer com umas coelhinhas só para passar o tempo. Ah. Tirar um... Só para distrair a cabeça. Só para distrair a cabeça. De manhã, à noite, de manhã, à tarde. E... Mexi com bastante porco esse ano, ano passado. Eu gosto de mexer com porco, mas... Agora eu ainda quero diminuir mais o serviço. Estou vendo aqui um pé de fico carregadinho. Tem. E esse o senhor faz doce? Faz. Olha que beleza, gente. Está até cheiroso. Eu colhei esses dias, deu... Eles não estão no ponto de colher, não, tá? Aqui não está no ponto de colher, não, tá? Ainda vai mão do dinheiro. Olha aqui, está cheirando o figo mesmo, gente. Eu panhei, ele deu 14 litros, agora eu panhei de novo. Tem mais uns pés plantados ali. Tem? Novo. Esse não produziu ainda, né? E o ano que entra, você está pensando em mexer com porco de novo? Ah, muito não. O senhor vai reduzir bem? É, só um pouco, né? Para o gasto. O senhor trata disso com o quê? Fubá e soro. Fubá e soro. Às vezes o raçal, né? Soro do leite da vaca. Isso. Faz um queijinho, aí sobra o soro. É. Aqui é o chiqueiro. Aqui é o chiqueiro. É, né? Bem arrumadinho, hein? É. Eu gosto das coisas organizadas. Super caprichoso. Trabalho mesmo, né? Aqui um deles virou paiol. Aqui é o chiqueiro, virou paiol. Para guardar os... Aqui também é o chiqueiro. Bem arrumadinho, chão lisinho, fácil de limpar, né? Bebedor, tudo arrumadinho. Bebedor, chupeta aqui, gente. E o senhor gosta de tratar no meio mesmo, estou vendo? No meio. A vez de dar uma goiaba, aqui é onde estava o que teve o dia contado hoje. Isso. E quando o senhor vende, assim, é marrote que chama, né? É. Ele, com uns 80 quilos, o senhor vende ele a quanto, o quilo? Ou vende ele em pé? Como é que o senhor faz? A 12 reais o quilo. Vivo. 12 ou 14? 12. 12. Isso. Nesse padrão, vende a 12, daqui. É. É um preço até bom, né? É o trato que é caro, né? O trato que é caro, né? Ano passado eu paguei milho a 120. Aí, comenta no porco, passar de 100 quilos para cima, dentro de 60 dias com o milho. Só prejuízo. Você matar ele com 140, 150 quilos, você perdeu ele dele. Olha só. 50 quilos, assim, ele com o milho, dentro disso. Entendi. 50 quilos e com o milho. Por causa do preço do trato, né? Aí ele come muito, né? Mas esse ano teve uma época que o milho estava até mais barato, né? Esse ano ele teve até a 40. 40? Comprei a 40, é. Uma saca de 50 ou a de 60? De 60. 60. Direto lá na roça? Direto na roça eu comprei a 40, 60 quilos. Depois já subiu, né? E esse você vendeu para o sobrinho? Esse eu vendi para o sobrinho. Sobrinho. Ele gosta de carne de lá. Todo ano ele encomenda do senhor? Todo ano ele leva um. Aí é bom, né? Sim, mata o porco. Que carne que vocês gostam de fazer no primeiro dia? O primeiro é a sua, né? A sua. Comer com arroz e beber uma lábora. Ou jacaré, que eles falam. Jacaré. Meu cunhado vem aqui hoje. Vem. Você vai trazer os carros de boi dele. É, vem. Vai mostrar a boiada dele. O senhor nunca mexeu com isso, não? Carro de boi. Nasci em cima do boi. Nasceu em cima. Deu de criança. Aí é chique, hein? Eu criei na roça, né? Até uma idade. Aqui no sítio do senhor tem... Como é que é de água? É bom de água? Aqui é. Tem nascente? Como é que o senhor tira água? Eu tenho... Qualquer lugar que você furar aqui, dá dois metros e você está pronto o poço. Você está brincando. Aqui é bom de água. Então, quer dizer que tem muitos veios aqui, muitos... Que é um lençol. Lençol, né? Dois metros. E o senhor furou o poço ou a cisterna aqui? Aqui é uma água natural que eu pego do vizinho. Ah, ela vem sozinha. Ela é um quilômetro daqui lá. A besta 700 metros, chega aqui igual a água da Copa. Você está brincando. Limpinha. E eu estou escutando um barulho de cachoeira aqui. Para baixo tem encorva. Aqui tem uma cachoeira. Aqui tem um ribeirão que desce aqui e outro de cá. A turma banha lá de vez em quando? Não. Não? É meio suja. Meio suja, água que vem da cidade, às vezes? É uma passa dentro da cidade. Entendi. De lá, de cá é limpo. E esse é cachoeira. Ah, entendi. É limpo, mas é que é negócio, vem de cá, também vem de pedaço de cidade. Aham. Suam? Está cortando a suam aqui para o cara fazer com o arroz aí, né? É chique, hein? Essa aí vai fazer no almoço, tá ligado? É, essa aí é a primeira que sai, né? Olha que beleza. Pura carne, hein? É. Ela está com o lombo inteiro nela, é o lombo que é colado nela aí, né? É, aí ele mandou tirar a mais gordinha e saiu. O lombo é só ficar com o outro, né? É. E o segredo de picar a suam, eu estava falando para ele aqui, Lucas, é toda carne de osso que você vai picar, você tem que picar os pedaços iguais. Porque na hora de cozinhar, cozinha igual. Hum, senão uma cozinha mais que a outra. É, igual que a suam, se você picar um pedacinho mais fino, outro mais grosso, um derrete, some. E o outro não cozinha. É. Eu tenho um segredo. Antigamente, o povo não perdia uma barrigada de porco. Aproveitava tudo. A minha mãe mesmo lavava tudo aqui, as tripas, soprava e colocava no furmeiro, em cima do fogão. Aquilo secava. Você fritava aquilo. O bucho, tanto que ela gostou do bucho cozido. Até o sangue, né? Eles aproveitavam. Não, o sangue até o urna faz churriço. Tá churriço. Às vezes alguém fala... Mas não tem o costume de fazer churriço que não. Então, mas às vezes alguém fala, ah, mas é pecado o sangue, tal, isso, tal coisa. O povo fazia. É pecado comer. Eu acho que o pecado é o que sai, não o que entra para dentro do ser humano. Né? É, sei lá. Então, isso aí tem... No caso, antigamente, é igual o Dão fala. Aproveitava, só não aproveitava o grito do porco, ó. Não, e tem umas antigas idades que a gente morava muito perto do vizinho, tampava a boca do porco. O porco não gritava, o vizinho não fez que você matava o porco. Aí não aproveitava nem o grito. Nem o grito. Mas, é capaz que eu vou levar, ó, que surra, essas coisas pra minha mãe. Minha mãe gosta de fazer essas coisas. Eu não gosto. Coitão, Valdei, ó. Nós vamos pegando mais leve, né? Depois, mais tarde, nós vamos pegando mais pesado. Dá uma mordida aí pro povo sentir a crocância, vai. Ó o barulho. Aqui na roça, o povo tem esse costume de fazer a carne de lata, né? É a tradição antiga. Agora os ricos estão descobrindo a carne de lata. É. Agora você vai ver, o trem vai ficar caro. É. Antigamente não existia geladeira, né? Aí, pra conservar a carne, matava o porco. Durava ali uns seis meses na lata, cobre na gordura. Isso. Cobre com a gordura. Depois de frita, né? Tira toda a água, todo o vapor que tem nela. E ela dura. Aí usava, claro. Tanto o porco, quanto o vaca, né? É. Todo tipo de carne, né? Qualquer carne. Aí eu usava, tipo, carne no fumeiro, né? Essas carnes salgadas. Mas salgada é mais pro Nordeste, né, Luca? Agora aqui no sudoeste aqui é mais essas coisas. Mas, Tadjian, eu lembro dos meus avôs. Eles guardavam, secavam assim no sol a carne. Principalmente a de vaca, né? É, a de vaca é mais... Eles tiravam, passavam um sal, colocavam no sol. E quando ela tava bem sequinha, eles usavam guardar, tipo, numa caixa com palha juntas. Você viu falar isso? Eu não vi falar. Eu nunca vi, nunca presenciei, mas já ouvi falar. É, guardava no meio da palha do meio. As palhas bem limpinhas. Porque o segredo da carne é você tirar a água dela, né? Isso. Porque o sal já desidrata e punho no sol, a carne de sol lá do Nordeste. Desidrata, perde a água e depois ela não estraga. Ela embolora, ela não vai dar, né? Perder. Os insetos nem não sentam, né? Por causa do sal. E sem falar também a praticidade que eu sei que eu tô com a carne na lata. É, ué. Igual nós lá. Trabalho é igual um doido. Chega em casa correndo. Às vezes a mulher não tá em casa. Você tá com a carne na lata. Na panela, dá dois tombinhos, tira o excesso de gordura e manda. Acabou. É, é, é o que eu faço lá. Nós coloca os toicinhos, usa também lá. Uhum. É, defumado no firmeiro, né? E igual nós que mexe no pesado, mexe na roça. Uhum. Às vezes a gente leva o almoço. Só o almoço. Uhum. Chega lá na almoça, depois chega de tardezinha. Aí tá rojado de fome. E eu usava fazer muito isso e faço até hoje. Chego lá, já vou direto no... No firmeiro, como a gente fala, né? Uhum. Em cima do fogão lá. Corta o pedaço. E já corta o pedaço de toicinho lá. E já joga na brasa lá e ó. Mano. Eu gosto muito de comer a carne de lata com farinha de milho. Uhum. É, você deixa um pouquinho de gordura, faz um... Você come com farinha purinho. Uma farofona. Uma farofona. É bom. Ah, de qualquer jeito é bom. Você tem, tem? Nossa senhora. Não, a carne de lata também é uma... É rápido pra você fazer se você precisar, né? Não, é rápido. Você fez o arroz ali, a carne tá na lata lá, é só derreter a gordura dali. E o porco criado no puro milho. Esse aqui, né? O sabor é outro também. É. Puro milho, só fubá. Aí é outro aqui. Não, aí o sabor... Aí o povo vai em casa... Chega lá acostumado com carne de porco de granja? Isso. Essa senhora. Isso aqui você põe na panela, os vizinhos tudo... Olha lá, tá fazendo armoço lá. Não, o sabor é outro. É, ué. O tiro vai longe. A qualidade da carne é outra. É. Né? Ah, não. Isso aqui nem compara. A carne de lata, igual nós tivamos comentando aqui, né? Falando. Ela até o ponto pra poder guardar na gordura, né? É. Não pode ter água, né? Não pode ter água. E você tem que apertar ela mais, né? Porque se você cozinhar ela só, fritar ela e deixar ela meio verdolenga, igual nós falamos, ela azeda lá dentro da banha. É. A hora que você vai ver, você perdeu a lata inteira. Perdeu a... Aí perde a banha, perde a carne, perde tudo. É. Então tem que ser bem apertadinho. Tem que coiar, igual... Bem seca. Você olha em cima do tacho assim, tá saindo aquele vaporzinho. Então tem água ainda. Tem. Então tem... Isso aqui também joga também um... Não sei se joga... É. No fogo, né? Chiô, tem água ainda. É. Aí fica aí uns seis meses a carne na lata, né? Olha lá, a lenha já tá chegando. Eu já vi uns caras vai sepecando o porco, aquilo do lado do corcavalo mesmo ali. Vai tirando a pele? Não, ele vai sepecando o porco, vai sepecadinho, já tira o gosto ali da terra. Já sabe. Já ó. Tem de tudo, comer isso? Esse aqui é... Não, eu comi um pedacinho, porque ó, esse aqui tá tão molinho, parece um sucreite, ó. E o povo manda um birita em rio ainda. É, tem uma... Uma pinguinha. Pra matar os vermes. Isso aqui é pra matar o verbe, mas o verbe dele, não da carne. É. Você come isso também, ô Valdir? Ou não? Ah, ainda não? Ainda não? Aí eu gosto de estorricar ela primeiro. Ah, não, mas aqui... É. Aqui no mato engorda, né? Mas não, mas se for pra ter esse estranho aí, eu vou falar pra você, porque todo lugar que eu vou, a todo mundo me oferece. É um limãozinho. Diz que é bom, né? Que é bom. Faz parte, né? Faz parte. Pra ver como é que tá o textura da carne, pra ver se o porco é novo. Aí aqui nós tiramos a pele do porco, ó. Só a banha. E tá só a banha, ó. Não tá muito gordureto, não. Tá não. Aí aqui você vai moer, né? Vai moer. Pra cobrir o porco. Cobrir a carne. É. Aí ficou só o couro. Isso aí é bom pôr no forno, né? Ó. Pôr no forno, deixa passar bem e depois frita. Até a minha esposa tá ali. Minha mãe vai fazer, eu vou levar pra ela. Vai, né? Ela pica todos os quadrinhos aqui, ó. Até os que colocam no sol, fica melhor ainda. Minha mãe passa bicarbonato. Isso. Faz bicarbonato e põe no sol. Fica bom. É. Aqui nós costumamos fazer lá em cada lata, gente. A carne de osso. Papu na lata também. É, nós costumamos tirar a carne do pernil, só deixar o osso mais gordinho. Pode deixar. Porque se você deixar só o osso, não... É. Né? Aí não vai ter o que fritar. Não vai ter o que fritar. Então aqui... Pode tirar. Igual eu tô dando uma mão pra você aqui, né? E o Luca vai gravando pra nós aí. Então o costume meu de mexer com isso aí é assim. É a carne de osso é mais gostosa. O osso dá sabor. Deixar o... O pé do porco, o osso do porco mais gordinho com carne. Pode deixar. Né? Gente, gente, o pai vai, nós vai lá. Você tem que comer uma tampa. Tem uma pressãozinha aí, né? Não, não, não. Eu tô foda. Fabricação de linguiça. Ó. Ó. Isso aqui é o que funciona. Eu acho. Ó. 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 Você mora aqui nessa região, Sr. João? Aqui em Conceição, conhecido mesmo. É, né? Fazendo relógio. Você é o pai do Tajian? Sou. Ele que chamou pra vir aqui hoje, né? Ele falou pra mim que você veio aqui. É, ele gosta de assistir os vídeos, né? É, há oito bois, mas dois de um meio da roça lá, pra mim são seis. Ah, nós veio pra enfeitar o vídeo, né? Pra colocar uma cena dos bois, porque eles é bonito demais, né? Bonito. Que raça que é? Isso é comum, né? Comum? É. E o boi, ele tem que ter o chifre, né? O boi do carro. Tudo é chifre igual, óbvio, você vê. O senhor participa dessas festas que vai? E como é que é o dia das festas? Ah, o povo trata muito bem. Juntam muito carro, né? Eu fui numa raiavinha em Santa Cruz e deram almoço pro povo, deu janta. Ô, que beleza. Bicho marido. E é um dia divertido pra vocês? Divertido. Vai na Terose, cabe no Recurado. Todo lugar que tem, ainda vai. E quando vai sair assim? Porque eu imagino, o senhor mexe com café também pro lado de cá, ou não? Mexe, mexe. O senhor usa isso pra lida ou não? É, só pra passear. Só pra passear mesmo. Aí mantém as juntas. Então a junta que o senhor tem é de oito. É oito. É, quatro juntas, né? Quatro juntas, isso. E esses boi tá ensinado faz quanto tempo? Ah, faz tempo, desde garrote, né? É. Eu vou nessas festas de povo correndo, é o reamento. Tudo igualzinho. Senão é mais difícil de dominar isso. Ah, foi bom o dinheiro, não dá conta, né? É, né? Não bateu um no outro. E quem que é a mansa pro senhor? Eu já comprei as mansas do carril aí. Comprou já. É. De quem que o senhor comprou? Comprei do Castro Moura. Castro Moura. É. Ele mexe com a mansa e vende. É. Ele tem uma boiadinha lá também. E esse carro do senhor aí, como é que é? Ele é... Foi o senhor que o senhor comprou? Algum amigo que fez? Comprei do vizinho aqui, ó. Rambi o bó, vizinho de Zé Carvalho. Faz tempo. Fazenda Relógio é a que vocês moram? É. É do meu pai. É ali embaixo. O que que mexia lá? Lá, meu pai mexia mais com gado, né? Gado de corte. É a boiadeira. Agora faleceu, virou tudo a pé de café. Não faz mal isso com a minha folha do abacate, não? Faz não. Não problema não, né? Não. Agora plantou o café. O café é mais fácil pra lidar, né? Mais fácil. Mas eu gosto de mexer mesmo com gado, né? É. É a melhor. O senhor fala é gado de corte também. Gado de corte, quanta coisa. Porque leite vocês mexem lá também ou não? Mexi. O pai mexia muito, mas gado não mexe não. Não, né? Não. E o senhor teve quantos filhos? Só um casal gêmeo. Casal de gêmeo. E a Itagiane. Giane? Não. Itagiane. 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 É. Que legal. De onde o senhor tirou esse nome? É diferente, né? Ah, não. E entrou aí, pô, isso igual. Eu clipei o nome igual. E podia, na época. Ah, podia. Hoje não pode inventar qualquer nome, não, né? Hoje eu acho que não, né? Hoje ele é mais enjoado, mas ficou uns nomes bonitos, né? Diferente. O povo veio falar, mas nunca viu nome desse jeito, ele não tem igual, não. Só fica única, né? É. E o senhor é de uma família de quantos, irmão? Nós é 14. 14? É, faleceu 5, tem 9. E todos eles mexem com roça? Tem um mexe com café, só café. Tem um mexe só com gado, Walter. E o César mexe só com café. Os outros mexem com as coisinhas. O senhor lembra com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Para lá para você, você não vai acreditar, moço. Comecei a ajudar meu pai, eu tinha 6 anos. 6 anos de idade. Andava a cavalo e tirava o leite. Até casar. Nessa vida. E você foi? Nunca ganhei um testão. E não tem remorso em nada também, não. Fazia o que eu gostava. Era alegria. Era alegria. E o dinheirinho que era para ser ganhado ficava para o pai? Vamos supor, você pegasse quando você ganhava alguma coisa. Ah, nem botinha no pé não tinha. Moriava o dia inteiro na cavalo, botar de vaca. Nossa, eu fui demais. E roupa? Oi? E roupa? Roupa e dava. Mas vocês tinham muitas peças de roupa igual nós temos hoje? Ah, não tinha não, rapaz. Na verdade, tinha que esperar lá e chegar um para poder vestir e sair. É. As caminhadas não tinha rente, né? Ficava peladinho lá, esperando a roupa secar. Agora hoje, porra, comprar roupa, não tem jeito, né? Calçado, você falou que não tinha também. Rapaz, andei muito tempo, descalço. Mas até com boi descalço, pesando os espinhos. Se você caiu lá e lembra, perguntei para você ver. Dava aquele tal de bicho de pé também no pé? Tudo. Nossa senhora, que coçava até vermelhava. E quando ficava doente? Ah, não, para doença, para era bom. Uh, tá louco. O que vocês tomavam? Ah, ia para farmácia, né? Hospital. Ah, tá. Mas não tentava resolver com chá da horta, estranho? Ficou mais chá, essas coisas, mas isso não via nada, né? Eu vou falar para o senhor, eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, que o meu avô pingava óio quente no ouvido quando dava dor de ouvido. Eu ia fazer isso mesmo. Ah, mas tá louco. Ainda doendo, ia pôr óio quente. Tinha isso, né? Ah, tá louco. Tinha isso. Era cada um remédio, né? É. O senhor acha que as coisas mudou para melhor ou pior de lá para cá? Eu acho que as coisas hoje estão muito mais ruins do que antigamente. Antigamente não tinha maconha, não tinha nada, droga nada. Capaz. Filho não podia ficar até tarde para a rua, hoje amanhece na rua, você nem sabe onde está. Hoje é do jeito. Mais droga que tudo no mundo. Quando o senhor está com a junta, assim, andando, o que o senhor sente? Olha, assim, gosto, né? Gosto demais. Tempo até eu fui na festa na Alteirosa e ligue um golinho a minha mãe lá. Falei, ah, eu tinha ido de caminhão com os boi. Arrumei o caminhão, olha lá. Aí terminou lá, falei, ah, sabe, eu vou embora para o Bapueta, porque esses boi rodando mesmo. E vim embora, de lá que rodando. Na onde que era? Na Alteirosa. Quantos que de distância que é isso? Acho que dá uns 30 quilômetros daqui lá. Rapaz. Saí de lá quatro horas, cheguei aqui onze horas da noite. Quatro horas da manhã? Quatro horas da tarde. Da tarde? É. Cheguei aqui onze horas da noite. Vixe, mas rodou os bichos aí. Eles ficam uns dois dias deitados aí. Para pagar o trabalho. Moço, você é maior que já sarou a tontura. Falei, gente, para que que foi o Guilherme andando para isso? Agora tem que chegar. Pior que é mesmo. E sara, né? A hora que dá o primeiro defeito. Sara o arco na hora, né? Sara. E tinha uma louva cheia, bonita, lá. E eu vambora. Não falei nada mesmo. Vim parar aqui. Olha só. Sozinho, Deus. Porque o senhor diz que tem dois, né? Um candeeiro e o outro que vai atrás. Tem uma parinha aqui do Monte Belo, mora aí e ia ajudar ele para ele estar trabalhando. Mesmo assim o senhor foi? Foi. Olha só. Faz questão, né? Ah, gosto demais, né? E o senhor tem alguma recordação quando o senhor vai mexer com os bichos assim? Ah, recordação é quando mexer com o pai, né? Araterra, puxar lenha. E essas coisas. Porque naquela época era para o trabalho mesmo. É que aí não tinha trator, não tinha nada disso, né? Era só no boi mesmo. Puxar morão para pôr na cerca, pedra para pôr no atoleiro. Essas coisas. Hoje o senhor faz mais para recordar. Hoje é só para recordar. E gosto, né? Gosto. Gosto boi de carro, mora de iola, uma mula boa. Aqui esses dois da frente aqui é a guia. É a guia. Como é que eles chamam? O de lá chama drobano de carro drobado. Drobano e drobado. É. Fazenda relógio. Aí. Esse carro é de quantos balai? Esse carro é de 20. Esse aqui eles fazem azeiteira para engaixar o carro. Com um pincelzinho aqui dentro, para um azeite que engaixa o carro. Para passar. É. Aí canta bonito. Aí canta. Aí, tinha que ter um galinho botando aqui dentro. Então, eu vi, tem um ovinho aí, né? É, é, é. Olha lá. É. Esse aqui, como é que chama mesmo? Azeiteira. Essa é feita de bambu? Feita de bambu. Faz de taquara também, né? Taquara, né? É. E esses pauzinhos aí, como é que eles chamam? Eles chamam fueiro. Fueiro? É. Hoje, se perguntar aos povos de hoje, eles nem sabem o que chamam. Então, é, ué. Perguntar é, não é, capaz. Nem sabem o que chamam isso, não. Então, aqui é o nome da cidade e lá o nome da fazenda. Que aí, onde vocês vão, as pessoas identificam. É. De qual vai ver o nome da cidade, onde é, de lá vai ver o nome da fazenda. E quando o boi vai ficando erado demais? Olha, tem que vender para matar, né? Para matar. Porque eles engordam muito. Aí dá um pouco de dó, né? Aí, só vender para matar o necorai, não. Porque você vê, viveu a vida dele, a vida toda junto com eles, né? É, não tem que vender para matar, não. Eu vendo para outro, assim, para matar. Aí, um outro vende. Aí, como é um boiadinho mais novo, começa de novo. Começa de novo. É. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor. Muito bonito aí. Eu te agradeço. O senhor mantê a tradição. O Jean falou muito na hora, mas ainda deu tempo. Mas ainda conseguiu, né? É, oi. Eu sei que deve ter dado um trabalho para o senhor trazer isso aqui. Ah, vem trazendo esse tocado, chegou limpinho na roça do meu irmão ali, ele meio joado. Ah. Aí voltei lá no passo, pus um caminhão e trouxe. Pode ter certeza que vai enfeitar o vídeo e vai ficar bonito. Vai ficar bonito, claro. Com uma cena desse chegando aqui no sítio. O bom é você ir filmar lá em casa na fazenda, que ele vai ficar bonito, né? Nós vamos lá um dia, vamos combinar com calma lá. Um dia que o senhor... Você mora lá onde? Eu sou de Franca, mas eu dou um jeito de vir. Eu dou um jeito de vir. Ah, tá. Eu falo para o Jean antes que você precisar. Nós combina o dia que ele vier de novo. Ele está vindo para cá direto, né? Ele vem direto. Aí nós combina de eu ir lá e fazer um vídeo só lá mesmo, lá no sítio seu. Então? Hoje você está matando um porquinho aqui, né? Tá. Matando um porquinho com uma carninha ou uma cerveja mais tarde, né? O seu filho gosta de manter a tradição de comer a carne de lata, né? É. Eu estava explicando. Ele mora no Capivari, mas ele gosta daqui. Ele não fala, mas eu sei o que é. É, ele fala. É isso aí. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Foi um prazer conhecer o senhor. Eu fico aguardando o convite para vir lá no sítio um dia. Certo, hein? Pois eu espero que o senhor goste do vídeo. Tá bom? Certo. Olá. Ficou a hora, né? Sempre aí o experimento, né? Olha aí pra ver. Ó. Ficou a hora. Ficou a gente trazendo alface. Olha aqui. Ah, beleza. Ficou. Rapaz. Deixa eu filmar seu prato. Olha aqui. Ah, bem. É, você compra lá. Olha o feijãozinho, olha o feijãozinho. Pode voltar. Boa. Agora coloriu o trem mesmo, hein? Isso. Vou tentar achar uma rapa aqui, ó. Eu gosto de comer a rapinha. É a melhor parte. Olha ela aí, ó. Apareceu. Aqui tem o milho. Com o alvinho. O alvinho caiu que é bom. Vou pegar uma vez essa bolinha. Agora o feijão. E a saladinha. Como é que vocês adivinham que eu gosto de salada? Não, que a gente assistiu. Pera aí, ó. Quem diria, hein? Bom apetite. O alvinho, né? Bom apetite. Boa aí. Vamos lá. Vamos lá.